Muito bom! Flash Minas, TV Alterosa, bombando na sua televisão. Ó, Lázaro! Oi, obrigado você em casa, viu? Prestigiando o programa Flash Minas, não é isso, Kilder? É, agora aqui, ó, pra ficar mais bonito, ó. Olha só, que beleza. Tá me chamando aqui, ó. Grua, um, dois, três, eu me perco todo por aqui. Lázaro continua elegante, né, Lázaro? Obrigado, viu? Obrigado pelo comentário do último programa. Deu hipopi... Você falando do meu popô, aquilo ali girou altos comentários, viu? Eu fiquei sabendo. Eu queria até membi na internet. Mas eu sabia que era natural, porque ele já tinha me contado, mas aí depois o pessoal duvidou. Olha só, eu tenho um prazer enorme de receber aqui no palco do Flash Minas, ele pela segunda vez, que fez o maior sucesso no programa Sabadão, com o Celso Portioli, ele que fez o cover do Eduardo Costa, e cantou igual o Eduardo, sabia? E é o meu amigo particular, gosto muito dele, Marcelo Beriguin. Ê, beleza! Oi, Marcelo, prazer em receber você aqui novamente, viu? No palco do Flash Minas. Eu que fico feliz de estar mais uma vez nesse programa aqui, maior de audiência de Minas Gerais. E você ganhou o título do mais simpático que passou pelo palco aqui. Obrigado, eu fico feliz demais. Tem música boa aí no pedaço? Mas tem. Vamos colocar aí, DJ? Então vamos lá, Marcelo Beriguin, aqui no Flash Minas. Sim, vamos! Vamos lá, Marcelo. Vai Arrume suas coisas e uma vez, põe na maca e sai Vai seguir seu caminho e nem pense em olhar pra trás Tudo bem, eu vou me virar sozinho aqui Sabe, eu nem ouço carregar contigo o meu coração Se viver com você é abraçar a solidão Sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem ilusão Mas não vai pensando que acabou Como fez com todos que brincou Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado, não temer o amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai cheirar o tormento Vai sentir o peso de cada garumba Beleza sem calma Sai, eu nem ouço carregar contigo o meu coração Se viver com você é abraçar a solidão Sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem emoção Mas não vai pensando que acabou Como fez com todos que brincou Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado, não temer o amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai cheirar o tormento Vai sentir o peso de cada garumba Beleza sem alma Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado, não temer o amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai cheirar o tormento Vai sentir o peso de cada garumba Beleza sem alma Beleza sem alma Prazer sem alma Que delícia! Fala sério!